Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Hoje nós vamos para a apresentação dessa bruta e diferenciada cédula da nossa numismática. Caso essa cédula passar em suas mãos, pode guardar. Essa cédula com passar dos anos, ela só vem agregar valores. Vamos aprender a identificar. Primeiramente, vamos ao seu Universo. Nós temos a efígie em forma de escultura, sendo encimado pelo número 2, a expressão Deus seja louvado, o traço oblíquo, sistema Braille, para pessoas com deficiência visual. No lado superior à esquerda, nós temos a expressão República Federativa do Brasil, o ano de 2010, o ano que foi aprovado esse desenho gráfico e o valor R$ 2,00. Vamos conhecer o seu reverso. É lá que a mágica acontece. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos que vamos! No seu lado oposto, nós temos a Tartaruga Marinha como personagem principal, sendo encimado pela expressão Banco Central do Brasil e as duas chancelas para o lado inferior à esquerda e superior à direita, os números de identificação, o quebra-cabeça e as duas tartarugas, o valor por extenso R$ 2,00 e na margem à direita, o logotipo na vertical e a expressão Casa da Moeda do Brasil. Pessoal, o detalhe diferenciado dessa cédula, vocês vão aprender a identificar ela pelas essas duas letras, FA e as duas assinaturas, Henrique de Campo Meirelles e Ilan Goldify. A cédula FA é uma baixa tiragem. Foram confeccionadas R$ 1,2 milhão e ela é muito especial. É uma baixa tiragem para cédulas. Vamos aos seus valores de catálogo. A nossa cédula FA foi catalogada em R$ 6,00 em BC, R$ 12,00 soberba e R$ 30,00 no estado de conservação FE, é flor de estampa. Show de bola, hein? Vamos que vamos naquele momento especial. Que maravilha, hein, pessoal? Os detalhes diferenciados das nossas cédulas. Aqui, a cédula FA, tiragem baixa, R$ 1,2 milhão e unidades confeccionadas. Não deixe pequenos detalhes passar despercebido. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho